Que corpão, quase nem cabe nessa casa de rins Que avião, passou do meu lado e quase me levou pra Paris Is a girl, chama a tensão do pretão, beleza rara Tatuada, delicada, empoderada De cordãozinho no pescoço, com pingente na pimenta Pulsada, uvo de couro, passou batom cereja Passou gão para seda, nunca vi japonega Gosta da natureza, ela é mocata Uh, só pelo jeito, pela pegada, é da zona sul Virgiliana, primeira dama, I love you E decode azul, tá de parabéns Tira foto no iPhone, mas não posta pra ninguém Ela é um anjo desenhado em corpo de mulher Poderosa, perigosa, tem o que ela quer Vários vem no pé, e tem vários na mão Que corpão, quase nem cabe nessa casa Diz que avião Passou do meu lado e quase me levou pra Paris It's a girl, chama atenção do pretão Beleza rara, tatuada, delicada, empoderada Que corpão, quase nem cabe nessa casa Diz que avião Passou do meu lado e quase me levou pra Paris It's a girl, chama atenção do pretão Beleza rara, tatuada, delicada, empoderada Só pelo jeito, pela pegada é da zona sul Virgiliana, primeira dama I love you, decote azul Tá de parabéns, tira foto no iPhone, mas não posta pra ninguém Ela é um anjo desenhado em corpo de mulher Poderosa, perigosa, tem o que ela quer Vários vem no pé E tem vários na mão Que corpão, quase nem cabe nessa casa Diz que avião Passou do meu lado e quase me levou pra Paris It's a girl, chama atenção do pretão Beleza rara, tatuada, delicada, empoderada Quase nem cabe nessa casa Diz que avião Passou do meu lado e quase me levou pra Paris It's a girl, chama atenção do pretão Beleza rara, tatuada, delicada, empoderada Tchau, tchau Tchau, tchau